Aquele HD externo que está parado aí na sua casa pode ser utilizado para um sistema super rápido e eficiente com o Chrome OS. Além de dar uma nova vida ao seu hardware antigo, você vai ganhar mais segurança, inicialização rápida e acesso fácil a todas as ferramentas do Google. É uma ótima maneira de otimizar seu tempo e recursos. Então, se você está curioso para saber como fazer isso, fica comigo até o final. Olá! Você pode usar o Chrome OS de forma independente, sem precisar mexer no sistema operacional do seu PC ou notebook. Isso é ótimo para quem quer experimentar o sistema sem comprometer a configuração atual do computador. Além disso, o Chrome OS é conhecido por ser leve e rápido, o que pode dar um novo fôlego ao seu hardware. Ele também oferece uma segurança robusta, com atualizações automáticas e proteção contra malware. E o melhor de tudo, você terá acesso fácil e integrado a todas as ferramentas do Google, como Drive, Gmail e Meet. Vamos lá então ver como fazer essa instalação. No exemplo, irei utilizar um SSD externo. Irei inserir na porta USB de meu notebook. Dispositivo inserido. Agora no Windows, abro o gerenciador de discos. Irei aproveitar toda a partição disponível para a instalação do sistema. Identificado como disco 1, crio um novo volume e dou o nome de Chrome OS. Observe então a unidade criada. No próximo passo, será necessário instalar o subsistema do Linux no Windows 11. Se quiser entender melhor sobre este recurso, há um vídeo no canal com melhores explicações. Iniciamos abrindo o CMD em modo administrador. Agora vamos instalar o subsistema, utilizando este comando mostrado em sua tela. No meu caso, eu já tenho instalado. Aguarde até a finalização. Se estiver instalando o WSL pela primeira vez, será necessária a reinicialização do Windows. Após a reinicialização, precisará criar uma conta e senha no Linux. Vamos aproveitar também e atualizar o subsistema, pois de forma nativa ele não recebe atualizações automáticas. Para isso, digite o comando que mostra em sua tela. No próximo passo, um detalhe importante. Para cada tipo de processador, há um arquivo do Chrome OS a ser baixado. Vou explicar na prática. Abra as configurações do Windows. Vá em Sistemas. Note que mostra qual o processador em uso. No meu caso, por iniciar com o número 8, sabemos que trata-se de um processador de oitava geração. Isso é importante porque está relacionado diretamente com a versão. Vamos à tabela. Para processadores de 4ª e 5ª geração, recebe o codinome Ramos. Para processadores de 6ª a 9ª geração, é o Shivana. Para processadores de 10ª geração, é o Jinlon. Para processadores de 11ª geração, até a atual, é o Voxel. Guarde estes nomes, pois serão importantes no passo seguinte. Agora acesse o site que mostra em sua tela. Vou fazer a busca da versão apropriada para o meu PC, que no caso é o de 8ª geração. Clique em Recuperar imagens e escolha a versão mais atual. Faça então o download do arquivo. Será necessário então baixar o Bootloader do Chrome OS para o processador Intel. Acesse a página indicada na tela e baixe o arquivo correspondente. Com os dois arquivos baixados na pasta Download, agora crio uma pasta de nome Chrome OS. Em seguida, descompacto o primeiro arquivo baixado. Ao finalizar, vou renomear o arquivo para Chrome OS Bean. Isso é importante para os passos seguintes. Descompacto também o segundo arquivo baixado, utilizando o aplicativo WinRAR. Ao final, é necessário mover todos os arquivos para dentro da pasta que criamos. Voltamos para a tela de comando do WSL Linux. Precisaremos instalar algumas ferramentas de descompactação do próprio Linux. Então, entramos com o comando que mostra em sua tela. Em seguida, é necessário voltarmos no caminho da pasta onde geramos os arquivos do Chrome OS. Marque o caminho, porque será utilizado no comando a seguir. Será necessário montar o diretório com os arquivos no Linux. Então, utilizarei o comando que mostra em tela, porém com as substituições mencionadas no caminho de seu diretório. Repare que com o diretório montado no Linux, todos os nossos arquivos necessários são mostrados. Vamos em frente. Precisaremos agora gerar a imagem e, para isso, uso o seguinte comando, que mostra em tela. Perceba que este comando também precisará ter as informações substituídas pelo tamanho de sua partição e também a letra designada para a sua partição. No exemplo, minha partição é a letra E, com tamanho de 100 GB. O processo é um pouco demorado. Em torno de 25 minutos para criar a imagem do Chrome OS. Finalizado. Agora percebam a mensagem que é mostrada ao final, onde é possível criar um Dual Boot, utilizando o aplicativo Grub2Win. Para isso seria necessário digitar Dual Boot. Não utilizarei esta forma, até porque cabe uma explicação um pouco mais detalhada. Vou então pressionar a tecla Enter e passar esta fase. Ao finalizar, logo abaixo, apresenta uma mensagem para utilizar o Rufus para criar o Boot. Optei então por este procedimento. Como pode observar, imagem criada com sucesso. Precisarei agora mover este arquivo de imagem gerado a um outro local. O procedimento é necessário porque vou utilizar este HD externo para criar todos os arquivos de arranque do Chrome OS. Uma observação. Se você optar pelo Dual Boot, isso não será necessário. Vamos então usar o Rufus. Se você ainda não possui o aplicativo, pode baixar neste endereço que mostra em sua tela. Na tela do aplicativo, deixe habilitada a opção de Listar discos USB. Selecione a imagem que criamos, que no meu caso foi movida para outra unidade. Clique em Iniciar. Irá mostrar uma mensagem que todas as informações contidas no disco serão perdidas. Se você já fez a cópia da imagem, siga em frente e aguarde. Processo finalizado com os arquivos de Boot. Vamos então inserir nosso HD externo na unidade USB e reiniciar o notebook, pressionando a tecla F12 na BIOS para carregar com o sistema Chrome OS. Será necessário ajustar o idioma e região do teclado. Em seguida, ajuste com as configurações de rede. Defina se o uso será por uma conta pessoal. Entre então com as informações de sua conta Google. Na tela seguinte, você tem a opção de usar sua senha Google para o acesso ou se deseja criar uma outra senha independente. Na tela inicial, o sistema apresenta os aplicativos mais utilizados. Deixe habilitado apenas os que deseja instalar inicialmente. Alguns ajustes caso queira sincronizar com seu smartphone Android. Vou pular esta etapa. Algumas outras configurações de temas e demais ajustes. E, finalmente, o sistema apresentado para uso, onde você pode personalizar seus aplicativos e temas de acordo com a preferência e usabilidade. Lembrando que na próxima reinicialização do sistema, as configurações já estarão salvas para uso. Por hoje é isso. Espero que este tutorial tenha sido útil e que as dicas apresentadas possam ser aplicadas em seu PC. Se gostou, peço por favor que deixe seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal para outras dicas. Obrigado e até a próxima!